Responder essa, porque muita gente tem essa dúvida E tem muito crítico de internet aí que acha que sabe E também fica dando palpite errado por aí Pessoal, primeiro ponto De onde surgiu essa teoria que quanto mais forte o alto-falante Maior a caixa dele Porque toda vez que lança um alfante mais forte que o outro A conversa é sempre essa O pessoal acha que o alfante mais forte precisa de caixa maior De onde tiraram isso? O tamanho da caixa depende dos parâmetros do alto-falante Vou dar um exemplo O Zeta de 450W RMS precisa de caixa maior que o Zeta de 900 Precisa de caixa maior que o Zeta de 700 E ele é 450W RMS Então assim, é pra mostrar pra vocês que não tem nada a ver Esse é o primeiro ponto Essa ideia de alto-falante mais forte precisa de caixa maior aí É uma coisa que surgiu não sei de onde Primeiro ponto é esse Segundo, os parâmetros do alto-falante nem saíram Como que o pessoal pode julgar a caixa se tá certo ou errado? E ao contrário do que o pessoal acha Esse Zeta novo de 1600W RMS precisa de caixa menor Que o Zeta antigo de 1400W Então ele suporta mais potência e precisa de caixa menor Então assim Esqueçam essa ideia de potência de alto-falante De definir tamanho de caixa Em relação a dúvida aí De uma Saveiro com 16 Toca mais Toca igual a uma com 20 Isso depende muito do projeto em específico Tem Saveiro com 16 Toca mais que 20 Mas por causa do projeto Não é porque a caixa ficou maior Porque caixa pra tocar Trio Goiânia Pra tocar aberto em picape Não é caixa grande Eu não sei também de onde o pessoal acha que caixa tem que ser 50 litros Pra tocar aberto Não existe isso Caixa pra tocar aberto tem que ser bem reduzida em volume Porque ela tem que ter mais ataque Caixa pra tocar em café fechado Realmente tem que ser maior Mas caixa pra picape tem que ser pequena E a caixa pra Zeta é menor ainda Caixa pra andar Zeta Zeta já pede caixa pequena E picape menor ainda